Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadeira em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado O meu nome em sua agenda capiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Vamos ouvir a galera, vamos! Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se davisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Acabando lá em cima Passando essa energia Todo mundo assim, galera! Che! Che! Tá lindo demais! Cadê o grito dos apaixonados? Você deita, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Só vocês! Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se davisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono Se ainda perde o sono É que ainda me ama